Música 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 Segura galera Música 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 A galera que tá aqui hoje pela primeira vez Fica à vontade Sinta-se à vontade com a casa de vocês E todas as quinta-feira Tenha esse forró gostoso Com essa alegria contagiante Dessa galera Que tá gostando, não gritei Valeu, bora A primeira que vem não tem A primeira que vem não tem Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Fica à vontade Fica à vontade Sinta-se à vontade Beija-la Se um dia você se amar Pra conversar e fazer de mar E me contar que já vai ser novo É isso 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 Eu te amo agora Eita, pressão Bora na pressão Bora na pressão Tá bom de paz, ô meu Tá cobrado Do meu sexo eu abraço a coisa sem você Sonhando com sorrisos Encontrei o filho Tô lá de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo E disse eu saio perto e a gente está perto O que eu mais quero é ter você comigo Se a paz é já no que você partiu Não me disseram que nem se despediu E no teu corpo todo amor e verdade Eu não tenho caso, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Eu escrevia nas barredes e eu te amo amor Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Eu escrevia nas barredes e eu te amo amor Ué papai Bora animação A animação contra a gente é essa Gente Isso aqui é Riachuelo A galera do Riachuelo tá no grito Eita gente Olha ela vem aí Alô Rodrigo O grande está aí O grande está lá Ele não vai ver a Samara então Coisa linda chamou de Samara Coisa linda chamou de Samara Deixou bater na sua cara E te chamar de Samara Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda chamou de Samara Deixou bater na sua cara E te chamar de Samara E te chamar de Samara Fazer amor Coisa linda chamou de Samara Muita mergosa Ela é muito hermosa A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Um beijo à mente Um olhar e serpente A Samara traz Você não quer mais Quem sabe Conta com a gente aí Oh Samara Oh Samara Oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Ou Samara Ou Samara Ou Samara Olha porque você me traz Porque você me traz Oh Oh O grande está Ainda háiamos E te chamar de Samara E te chamar de Vagabunda E te fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor É muito hermosa E te chamar de Vagabunda E te chamar de Vagabunda E te fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor O grande está Tener amor 引ود e te pepper E te chamar de Vagabunda E te chamar de Vagabunda E te chamar de Vagabunda Osamara 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 Por que não sei me trai Porque você me traz Osamara, osamara, osamara Olha, porque você me traz Porque você me traz Cora na pressão E com a pausa Aô, pressão Chega o amelianço Mais uma Mais um hino É um hino Sequestrar o dói Sequestrar o dói O dói é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Eu vou, o dói querido Sequestrar o dói Sequestrar o dói O dói é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Eu não tô, o dói querido E aí? Eu não quero polícia pelo meio O nome é perigoso Se matar o dói Se matar o dói Eu vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio O nome é perigoso Se matar o dói Se matar o dói Se matar o dói Eu vou comer Bora, 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 bora O dói é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Eu não tô, o dói querido Eu não tô, o dói querido Eu não tô, o dói querido Oh, meu, perigoso E se matar o sonho, se matar o sonho É muito bem, bem Libero o sonho que você tem com o pé Libero o sonho Alvim, irmão! Libero o sonho que eu tenho com o pé Ah, tá parecendo esporrada, tá? Libero o sonho que eu tenho com o pé Libero o sonho que eu tenho com o pé Libero o sonho que eu tenho com o pé Libero o sonho que eu tenho com o pé Resente! Vou pegar a bagada, né? É, é, tô de porrada, né? Rapaz! Eu não vou esquecer de não ter isso lá, meu irmão. É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! Então! Toma mais honró... Foi! Apedido! Vale a atenção, é! Foi! E aí, aê, aê, aê! É, rapaz! Estava top star quando ela faleceu E os olhos estão sem larga estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só falou o que você plantou E é por isso que eles falam que eu sou um sonhador E de o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Sabe não existe seu cabelo da peste Apesar de escolher a sua parte da terra E com essa mulher eu vou até... Todo mundo cantando com a gente Vamos, vai! Apesar de escolher a sua parte da terra Apesar de escolher a sua parte da terra É amor É amor É amor É amor É amor É amor Você sabe qual é o que você plantou E é por isso que eles falam que eu sou sonhado E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango, aquilo não me desce Sabe, não existe seu caderno até sim Apesar de escolher essa tabela até sim Com essa mulher eu vou até ir pra guerra Quer ouvir todo mundo, calma com a gente Mais alto, mais alto, mais alto É amor Vocês estão de parabéns, hein? Cantam muito, hein? Chão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela grudava em mim Ela grudava em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando E agora a cara no mundo eu garanto Eu gostaria de desançar porra beijando E agora eu gostaria de desançar porra beijando Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a quenga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a quenga do papai Estava no motel, telefone dela tocou Quando foi ver, foi meu coroa que me ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz Essa novinha é um lanchinho do papai Estava no motel, telefone dela tocou Quando foi, foi meu coroa que me ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz Essa novinha é um lanchinho do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Estava no motel, telefone dela tocou Quando foi ver, foi meu coroa, quem ligou? Quem desespera ali, agora o que a gente faz? Essa novinha é o lanchinho do papai Estava no motel, telefone dela tocou Quando foi ver, foi meu coroa, quem ligou? Quem desespera ali, agora o que a gente faz? Essa novinha é o lanchinho do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Passei a noite com a quenga do caralho Passei a noite com a quenga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Eu quero a rapariga do meu pai Passei a noite com a quenga do meu pai Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente sinta Quando se encontra, a gente sinta rosa Quando se encontra, a gente sinta Quando se encontra, a gente sinta Gelo, 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 gelo Gelo, 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 gelo A gente sinta a gente sinta Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha E ela tem a bolacha, eu tenho o esgoto E ela tem a bolacha, quando se encontra Essa corcisa é bonita Quando se encontra, ela se encontra Quando se encontra, ela se encontra Alula, alula, desculpa na bolacha 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 Abre as pernas e sente em cima dela Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma jubadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É o que eu estou falando É grande compvida quando entra sai sangue Grande compvida quando entra sai sangue Não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Entra a dança, o olímpiga Entra a dança, mole e pinga Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando 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 Entra a dança, mole e pinga Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Mais raparigueiro do que eu É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Mais raparigueiro do que eu É do macarrão que eu estou falando 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 Quando o senhor passa no pedaço, quando o pau levanta, quando o pau levanta, o senhor passa no pedaço, quando o pau levanta, se o pau levanta, eu não posso passar. Arriba saia meu bem, arriba saia Arriba saia tá gostoso pra danar Arriba saia, bora na questão, tá botando pra torrar As mocinhas da cidade, são bonitas e dançam bem Eu dancei com uma linda moreninha, fiquei querendo bem Arriba saia meu bem, arriba saia Arriba saia tá gostoso pra danar Arriba saia meu bem, arriba saia Bora na questão, até o dia variar Arriba saia meu bem, arriba saia Arriba saia que o pão vai começar Arriba saia meu bem, arriba saia E separa da pessoa que tá botando pra quebrar Arriba saia meu bem, arriba saia meu bem, arriba saia E quando eu passo e pente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro quando vai ser feita a casa dela Eu me lembro, eu me lembro do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Que foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu meio olhar A sua pele, cor de jambu, me fez endoidar Tine, tine, tine que me apaixonar Tine, tine, tine que me apaixonar Tava eu e ela só, monja de um amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Tava eu e ela só, monja de um amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Ela então me disse, não me beijem mais Olhe para o lado, que lá vem meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Tava eu e ela só, monja de um amor Tava eu e ela só, monja de um amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Tava eu e ela só, monja de um amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Ela então me disse, não me beijem mais Olhe para o lado, que lá vem papai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Tem dó, pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Eu só quero te amar Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Eu só quero te amar E quando a gente faz amor E não sabe onde ele está E não sabe onde ele está E dá uma hora de mesa A gente se aguenta E não quer chorar Quando a gente quer amor E não sabe onde ele está E dá uma hora de mesa A gente se aguenta E não quer chorar Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Eu só quero te amar Tem dó, pequenininha tem dó Eu só quero te amar Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu só quero te amar E quando a gente se beija É uma aventura sem fim A gente mata a saudade E come logo assim Quando a gente se vê É uma loucura sem fim A gente mata a saudade Quando dá longe assim Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Trazer o quadro de vida Parado em você Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Fazer o quadro de vida Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Machina, tem dó, pequenininha, tem dó Eu só quero te amar Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Eu só quero te amar Você tem um emprego pra mim Tem olhar em qualquer coisa Que me mantém perto de você Posso fazer Trazendo cabelo Me distorçando, sei lá Até qualquer vídeo Eu me salvava, vai te amar Eu posso sentar o seu olhar Eu nem preciso apagar Eu uso uma toalha Pra quando você sair no banho Passar o seu olhar Passar o seu olhar Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Antes de amar, meu bem E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prende, me abraça e não sai Aceita esse beijo de cobaia Me prende, me abraça e não sai Aceita esse beijo de cobaia Esse é a borra fora da pressão É o seu olhar Pra quando você sair no banho Passar o seu olhar Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prende, me abraça e não sai Aceita esse beijo de cobaia Me prende, me abraça e não sai Aceita esse beijo de cobaia Aceita esse beijo de cobaia Eu caminhei Eu caminhei sozinho pelas ruas Falhei com a deinnen Eu curva lua Deitei no branco da praça Tentando te esquecer A domicília e sonhei com você O som você vê, convocante Me deu um beijo, você me abraçou E bem na hora de agarrar o ponto alto do amor Já é que o guarda é a tua mão E aí! São alegros, são alegros, são alegros Eu sou desprez, sou um cara carente Condome na praça, pensando nela Seu ar seja meu amigo, me pode me ver Faça tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela, aí tá pesado Ô rainha! Alô rainha aí, ó Essa é sua Qual é daquele cara que está lindo? Quarto azar, segurando, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada A desgraçada, tudo com carrete Ela vivia na linda do cabaré Os seus amigos tentaram te ajudar Hoje é meu amigo, você pode sair Quando há this graça, usar você o Senhor Senhor, eu fui ganhando punhosa pra voar O Senhor não fui ganhada a sua amada O Senhor é meu amigo, você pode sair O Senhor é meu amigo, você parece que estáless Música 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 Música